Música Muito bom dia minha gente, tá no ar, Lucas, aonde? Aqui na Band, deu uma saudadinha do estúdio, né, que domingo passado a gente fez especial musical Foi bom demais, não foi aqui na nossa casinha, mas estamos de volta minha gente E antes de começar o programa, eu queria dedicar, né, o programa de hoje é uma pessoa maravilhosa Que nasceu agora, mas todo mundo já ama, a nossa doninha da bola, tô falando de Antonella A filha de Ju Guimarães e de Miltão, um beijo muito especial pra essa família Bota a foto aí, bota a foto de Antonella, que nasceu essa semana Aliás, semana passada, mas nasceu já cheia de luz, cheia de energia, maravilhosa Um beijo Ju, um beijo Miltão, um beijo Antonella, amo vocês, esse programa é pra vocês Minha gente, o domingo já começou daquele jeito Vocês sabem que eu fico ligado em tudo, em tudo, tudo pra trazer pra cá O que tem de mais, assim, de tudo que é novidade Então, sem mais delongas, roda aí o que bomba na internet Se eu excluir a minha conta na nova rede social Threads, eu preciso matar meu Instagram? Se liga agora em 3 curiosidades sobre a nova rede social do momento E fica até o final que tem uma surpresa Então sim, se você quiser excluir sua conta, o seu Instagram já era Isso tudo por culpa da Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram Se você quiser dar um tempo, até dá, só que é temporariamente Outra curiosidade que tá bombando por aí é que descobriram que o louco do Threads, na verdade, é um arroba disfarçado A Meta usou uma fonte do próprio Instagram E dá pra usar a nova rede social dentro do Instagram ou precisa baixar um aplicativo? Bom, você precisa baixar um aplicativo, mas o login é todo vinculado E bora pra dica extra O Threads não tem DM como no Twitter, mas ele tem uma surpresa No futuro ele vai ser descentralizado No futuro vai dar pra trocar mensagens com pessoas que estão no Instagram, só que sem sair do Threads E a ideia é que isso seja aplicado pra outros aplicativos além do Grupo Meta E aí, já começou a usar o Threads? Comenta aqui pra gente o que você achou Viu aí, né, que eu fico ligado, atualizando tudo pra vocês E falando em atualização, eu tô com o atualizado aqui Eu tô com o Japa no estúdio E aí, Japa E aí, meu irmão, quem dera aí ser atualizado assim Você é, me conte, você que sempre traz as resenhas Eu soube já, que eu tava lendo ali o seu roteiro Que o assunto de hoje é polêmico Bombou aí também Polêmico, semana passada demos um spoiler, né? Sim, a gente já começou a falar disso Sobre a inteligência artificial que tá aí bombando nas redes sociais Semana passada falando sobre o áudio Essa semana sobre as fotos aí que tá no Instagram Você abre e só tem isso, velho Você sai rodando no Instagram e só tem isso Só isso, é foto com o bebê, é foto malhado É foto, vários tipos de fotos É, muita onda Tudo pra inteligência artificial E você foi contar essa resenha pro pessoal? Vou ensinar como é que faz aí agora pra vocês Então roda aí pra gente Meu nome é Igor, mas pode me chamar de japa Já me segue aqui no meu Instagram Correndo Porque hoje é polêmico Essa semana aí, com certeza Você viu uma foto de alguém grávida Sem estar grávida Você viu a foto de alguém com um bebê Sem ter bebê ainda Você viu a pessoa forte, malhada E a pessoa não era aquilo Vários tipos de fotos diferentes O que foi isso, gente? Isso foi a inteligência artificial trabalhando Pois é, a inteligência artificial O A e A Tá dando muito trabalho E é o futuro, viu? Ou já é o presente Pois é, dito isso Eu vou te ensinar a fazer Essas fotos gratuitas Isso mesmo De forma gratuita Como sempre aqui No Lucas na Band Vamos lá? Bom, já que você está lá aqui em mãos Vou te falar como fazer essas fotos, hein? A gente vai utilizar um aplicativo Chamado de Remini Ou Remini Ou enfim Como você quiser chamar Vou abrir aqui ele E logo na página inicial Ele vai já te dar Uma opção de gerar fotos Olha aqui em cima Gerar fotos, tá vendo? Gere suas fotos Gere fotos suas com IA Inteligência artificial Cliquei em gerar fotos Ele vai falar aqui Como é bom tirar as fotos Então é bom ter selfies Próximas do rosto Em ambientes claros Ele dá aqui várias Várias dicas Para como ser melhor Para como sair melhor As fotos Aí você vai clicar aqui Enviar suas selfies Vai clicar na biblioteca Ou na câmera Então vou vir aqui em câmera Posso tirar aqui minhas fotos Tirei uma Tem que ser pelo menos oito Então vamos lá Tirei uma Aí falta um sete Tá vendo? Tirar outra aqui Mais perto Vou tirar aqui as outras E já volto Pronto Já tirei aqui minhas oito fotos Tirei aqui agora Com óculos Sem óculos Mas o melhor Você utilizar as fotos Que você já tem na galeria Então procure suas selfies Aí na galeria Aí eu vou clicar aqui Em continuar Depois de escolher as fotos Escolha o seu gênero Então vou colocar aqui Macho Continuar Ele vai me dar aqui Alguns modelos de imagem E ah Bem importante Você só consegue gerar as fotos Com a internet Porque a IA Trabalha com a rede Com a internet Para poder gerar Essas imagens Então estou aqui Você clica em um Por exemplo executivo Usar este modelo E ele vai carregar As imagens Pronto Ele falou aqui Que ia demorar uns 13 minutos Mas foi bem menos Acho que foi uns 5 6 minutos Vou clicar aqui E dê uma olhada Bora ver o resultado Olha isso rapaz Para a esquerda Você exclui Para a direita Você baixa a foto Se quiser alterar o modelo A gente clica aqui E alterar modelo E tem vários modelos Tem de criança Vou botar aqui Enfim gente Aqui tem vários modelos Tem como bombeiro Tem como criança Tem executivo Tem de smoking E aí o que você achou Você achou que ficou parecido Que não ficou parecido Enfim pessoal Aqui tem vários tipos Vários modelos Como mostrei aqui a vocês Tem vários modelos Para você poder brincar Se divertir Aproveitem E é isso Eu fico por aqui Volto para o estúdio Valeu um abraço E até a próxima Me segue no Instagram Valeu Pois é minha gente Esse negócio De inteligência artificial Mexe com a minha cabeça também A gente estava falando No off aqui no camarim Que dá até medo Às vezes né Porque é muito real É muito real E assim A gente sempre pensa Para o lado bem Mas também pode ser usado Para o lado mal Isso aí Tem que ter muita responsabilidade Tem que ter muito cuidado Para poder utilizar Esse tipo de tecnologia Se você quiser Pegar sua foto Malhada Ou sua foto com o bebê O jeito que tiver aí E marcar a gente Marca que a gente reposta Que a gente mostra Aqui também né Marca lá que a gente mostra Valeu Japinha Valeu obrigado Até domingo que vem Obrigado você Olha esse japonês Esse japonês Mas nessa semana Foi aniversário de uma pessoa Que eu também adoro Eu estou falando de Claudinha Claudinha Leite Comemorou os seus Quarenta e poucos anos Quarenta e pouquinhos anos E eu queria homenagear Essa cantora maravilhosa Lembrando um momento Que a gente teve No Bandifolia A gente fez uma resenha massa E você confere agora Você é linda Maravilhosa É uma honra Para a gente ter você aqui Muito obrigado Para mim é maior a honra Feira de Santana Não fala de outra coisa hoje Se não o retorno da Micareta Ter você de volta aqui Arrastando nesse circuito É emocionante demais Obrigada Eu agradeço Porque para mim É muito importante estar aqui Eu estou fazendo um monte de graça Mas a verdade é que Eu faço tudo isso Para disfarçar Porque senão Eu não consigo cantar Chorando o percurso inteiro Me emocionando Vendo as pessoas desse jeito Eu falei lá embaixo Que a gente está vivo No dia de hoje Às vezes a gente é tão grato A gente acorda Já reclamando da vida Aí eu passei ali No camarote da acessibilidade A galera na cadeira de roda De moleta E todo mundo feliz Agradecendo Sabe Alegre Sorrindo E às vezes a gente A gente que ainda pode fazer a diferença Reclama A gente tem uma micareta dessa A gente se encontra Se olha Tem cheiro Tem sabor isso aqui Isso Isso não volta mais Tem que viver Claudinha Mais uma para a gente agora A gente pode pedir uma música Para você Pode essa Vamos extravasar junto Sim Extravasar Eu acabei de tocar essa aqui Me chama de amor Como é? Me chama de amor Me chama... Agora Agora Me chamou mãe Me chamo de amor Lucas é boa de retórica Claro Vou jogar Mandar um beijo Para todo mundo Que está assistindo a gente em casa Um beijo A galera que trabalhou Muito aqui Principalmente a equipe de segurança Polícia civil Polícia militar Corpo de bombeiros Pessoal de saúde Todo mundo aí Na energia positiva Eu acho que a gente faz Que a gente faz umas besteiras De vez em quando Muito obrigada a todos vocês Obrigada pela cobertura Obrigado Claudinha Pela moral Pela humildade Estar aqui com a gente Você é demais Demais mesmo Obrigado Também te amo Me chame de amor Me chame de amor Não aparece Augusto Lido Filma Augusto Lido É Augusto Chefe É o chefe lá Olha o chefe Vai Augustão Uhul É Band Folia Muito obrigada Mel e Lucas Vai ficar só assim Obrigada O cheiro Para você Ao vivo no Band Folia Claudinha Leite Chamando a gente de amor Vai Vai Bom demais Um beijo Claudinha Um beijo minha gata Feliz aniversário E gente nessa energia Do Band Folia Eu vou aqui no intervalinho Super rapidinho E volto Vocês sabem Com mais Lucas na Band Voltei Voltei Com mais Lucas na Band Minha gente Mas Antes da gente começar Esse bloco também Eu queria mandar um beijo especial Para o compadre Com o padre Augusto Esse ordinário Que tomou Teve alta Tomou alta Punk Mas teve alta essa semana Deu um susto na gente Compadre Pelo amor de Deus Que compadre é muito É muito meu amigo mesmo Não é papo de televisão Não A gente ficou tudo doido Mas o que importa É que você está bem Um beijo muito Muito especial De toda a turma Aqui do Lucas na Band Mas eu queria saber A oportunidade de falar de uma oportunidade De falar de um assunto Desde a fase mais tenra A idade Até onde você conseguir viver É uma experiência É uma experiência muito incrível É uma experiência muito incrível O presente da vida Para você se restringir A ser simplesmente uma pessoa linda Aos 20 anos de idade Ou 30 anos de idade E depois a sua vida Aí decrescendo Decrescendo E você perder a oportunidade De passar adiante As suas experiências Vivências Se atualizar Acostumar-se também Com a inconstância das coisas Enfim O etarismo É uma forma desonesta É uma forma injusta De tratar os demais Como toda forma de preconceito Gente Além de tudo Olha Olga é jornalista Radialista Já teve muitos programas Inclusive Aqui na casa Aqui na Band Passou pelas rádios No Metrópole Sociedade Tanta coisa Que você tem aí Nessa bagagem E eu acho que é muito importante Isso Olga Porque muitas vezes A pessoa que está em casa Ela passa por isso Por esse medo que você falou Essa coisa de deixar De viver a vida E ela não se liga nisso Acha que aquilo é normal Banaliza Acho que a vida acabou por ali E nós somos feitas de fase Sobretudo nós mulheres Eu acho que nessa questão Do etarismo Nós somos as que podemos Elencar mais exemplos Do que os homens No caso Porque a gente vem De uma sociedade patriarcal Há mais de 5 mil anos Que a gente vem Nesse sistema patriarcal E desconstruindo ele Então tem assim Muita história bonita De mulheres E é da nossa responsabilidade Inclusive Ir abrindo portas Aqui mesmo Nessa casa Onde eu já estive Há mais de 20 anos Eu chego aqui Encontro um câmera Que está com a mesma carinha Legal Encontro um maquiador Que também A gente já fez trabalhos Lindos lá atrás E continuamos aí na cena E não é possível Que as pessoas Não entendem isso A gente vê intercorrências Como a que houve Por exemplo De uma garota Na faculdade Que sofreu Um tipo de discriminação Aos 40 anos de idade Os alunos falando Virou chacota Infelizmente Então são coisas Que a gente Às vezes Incorre nesse erro Sem perceber Eu acho que Nos dias atuais Com tanta multidisciplinaridade Com tanta diversidade Com tantas opções Que a gente tem Nesse mercado Há espaço para tudo E uma experiência Não é algo Que se dispensa Não é algo De se jogar fora Eu tenho certeza Que num trabalho coletivo Num trabalho conjunto Numa equipe O seu A sua idade A sua experiência A sua maneira Mais fluida De levar a vida Que a maturidade Também te leva Para esse lugar Tem o seu valor Conta muito Conta muito E é como você disse O mundo de hoje Não cabe mais isso A gente vive um mundo Que vive a liberdade A liberdade de ser quem você é A liberdade de fazer O que você Se propõe Para a sua vida O que você traz Para a sua vida Então Fica parecendo até Que é uma loucura O que a gente fala Porque é inaceitável Que no mundo de hoje A gente ainda tem Que parar Para conscientizar As pessoas Sobre isso Ou seja Um debate Que deveria ser Cada vez mais construtivo Sempre de crescimento Vira um debate De um ensinamento Dali Do básico Do básico Do básico Do que as pessoas Deveriam saber De casa É mesmo porque Lucas A gente As fases A evolução Do mundo As mudanças Também no contexto Laboral Por exemplo No contexto Do trabalho As coisas São muito cíclicas Tudo vai indo Vai voltando E não é porque Você encerra Um ciclo Que ele terminou Ali Você inicia Outro E inicia Outro E inicia Outro E esse é o grande Barato de viver Imagina você conseguir Chegar aos seus 90 anos Com boas histórias Para contar E não são poucas pessoas Repare que Nas academias de ginástica Quando você chega Tem pessoas de 80 anos Aparentando Não só No seu body language Na sua maneira De circular Na sua maneira De tratar as pessoas Com uma jovialidade Que muitos de 30 Não tem Portanto A aparência É mera aparência Sabe A nossa construção Como ser humano Ela está lá Para dentro E se você não aprende Isso desde cedo Com a sua educação Em casa E com a educação Que você pode passar Para os seus filhos E para o seu contexto social A gente não evolui E viver É evolução É transgredir Algumas regras Que a dita sociedade Quer te encaixar Dentro de uma caixinha E a sua Autonomia Para ser Quem você é É romper essa caixa É começar Onde sua mão Alcance É ir empurrando O seu espaço E estar dentro Do seu espaço Cabendo dentro Da sua existência Eu uso Eu uso Até a mim mesmo Como exemplo Do que você falou Porque muitas vezes Eu falo sobre Bel Bel Marques Nosso amado Bel Marques Que é mais do que o Bel Eu falo eu vou estudar Esse caso do Bel Que é impressionante Alguém tem que estudar Bel Porque Bel tem 71 anos E Bel vai lá Puxa Carnaval Ele faz o trio No circuito E vai para um camarote As micaretas Ele toca todos os dias Inclusive em muitas Ele é a única atração Que toca todos os dias Faz trio e às vezes camarote E eu fico pensando Eu aqui Nos meus 27 anos Eu fico Meu Deus Como é que Bel Aguenta isso Assim É um desgaste Físico Psicológico De energia toda Muito grande E você citou Bel E eu vou citar outro Por exemplo Ninguém tira o seu valor O que você constrói Ao longo da sua vida Ninguém te tira E outra Quem tem uma estrela aqui Conectada com o coração Essa estrela Ela será vista Ela será percebida Em qualquer fase da sua vida Isso é fato Milton Nascimento Milton Nascimento Não encerrou seu show agora Lotando um estádio De futebol Com milhões de pessoas E tinha um cantor Ao lado dele Acompanhando Para quando ele Precisasse atingir Determinada nota E obviamente Uma voz Como todo mundo Vocês que estão aí Acompanhando a gente também Vão chegar nessa faixa De idade E vão entender Mais claramente Isso que eu estou falando Mas se puder observar Isso enquanto é jovem É muito mais nobre Da sua parte Fazer isso Milton Nascimento Quando a voz dele Não atingia Determinado tom Tinha uma pessoa Para acompanhá-lo Para não deixar a peteca cair Porque o valor da música Que ele construiu E está eternizada Está lá É um trabalho que ele fez Isso ninguém tira dele Nunca É a mesma coisa De você ver Caetano Veloso Milton Nascimento E outros tantos Com aquelas sambadinhas Absolutamente jovial Então assim Escolha o que você quer Da sua vida Eleja as palavras Que vão te acompanhar Ao longo de toda a sua vida Isso vale para Palavras Pessoas Trabalho E vai nela Sabe Não existe Depois Para a gente Sabe Para a maturidade Existe agora Portanto Ninguém vai estereotipar A nossa faixa de idade Nós seremos sim Donos Da nossa existência Com muita classe Com muita categoria E muito a colaborar Com a evolução Dessa sociedade Que a gente está vendo aí Encaixotando padrões Extremamente Desnecessários Somos seres humanos E cada um carrega A dor E a delícia Mesmo De ser quem é Com certeza E Olga Você que é uma mulher Como a gente falou De tantos projetos De tanta bagagem Como é que está A Olga De 2023 Se reinventando Hoje quando você Hoje não Nessa semana Quando você me ligou Alguinha vem participar Do programa Eu falei Poxa Estou bem né Um cara de 27 anos Super descolado Com um programa Muito legal Um super estilo Me convidando Para o programa dele Eu tenho certeza Que você não incorre Nesse erro Do etarismo Ou de qualquer outro Tipo de preconceito Lucas E o que eu quero O que eu espero Que seja Bastante difundido É exatamente isso Sabe São os jovens E eu tenho filhos Que são da sua idade Eu também Tenho essa Alegria né Essa tranquilidade De ser alertada Por eles Quando algo não vai bem Quando eu acho Que realmente A sociedade está dizendo Que eu estou velha Velha Todos nós Vamos para lá Mas quem disse Quem disse Que velho Não pode ser produtivo E muito produtivo A idade está aqui Como você colocou A idade está na mente Não está no físico Olha Lucas E eu te falo uma coisa E eu te agradeço A generosidade Mas é porque Eu realmente não Eu não vejo as coisas Desse jeito Eu vejo A gente trocou Uma ideia aqui Gente No Nos corredores da Band E Foi uma ideia Muito verdadeira Mesmo assim Sobre vários pontos Da vida Em que eu acho Que você tem Se a gente for colocar De jovialidades Seus pontos são até Alguns pontos São mais jovens Do que os meus Então eu te agradeço Olha e eu sinto Na roda de jovens Como você E Não só Eles tem muito interesse Pelo que eu tenho a dizer Como eu também Tenho muito interesse Pelo que eles vão dizer A vida é um constante Aprendizado E eu acho Que viver bem E longe Desses preconceitos Todos É você estar Com a sua antena Ligada Querendo absorver Conhecimento Porque nós somos Movidos a isso Sabe E eu boto Movimento na minha vida Não tenho medo De desafios Não tenho medo Da idade que vem E se acharem Que a minha idade Está inadequada Não é um problema meu É problema de quem Está achando Sabe E eu vou seguir Fazendo Seguindo os meus projetos E me atualizando Porque Não vai ter idade Para isso Eu tenho absoluta Convicção disso Alguinha para a gente Para a gente encerrar Eu queria Muito honestamente Eu sei que tudo que você fala É muito honesto Mas se você pudesse hoje Dar um conselho Para a Olga Goulart De vinte e poucos anos atrás O que você diria Primordialmente para ela? Pode seguir com a sua Com a sua estrela Porque você vai brilhar Eu tinha Isso que eu estou dizendo agora Eu tinha também A mesma convicção Aos dezessete Aos dezoito Aos vinte Não mudou muita coisa Nesse sentido não Eu não tenho medo das coisas Continuo não tendo Gosto de experienciar tudo Gosto de experimentar Gosto de viajar Faço com que os meus projetos Alavanquem Porque eu trabalho para isso E sinceramente Meu corpo está me acompanhando bem Porque eu respeito O meu corpo Eu respeito As minhas rugas Eu respeito O meu corpo Que já não é Já não tem mais A quantidade de colágeno Que tinha aos trinta anos Mas eu agradeço Ele imensamente Eu respeitei muito ele Ele me respeita E me conduz Aonde quer que eu Pense em ir Ele vai comigo E eu vou muito segura de mim Eu venho muito segura de mim Meu amor muito obrigado De coração pela sua presença Obrigada Lucas Muito sucesso Gente que quiser O meu medo Era de você me botar Nessa plataforma giratória Porque isso Eu já não daria conta Esse queijo aí Minha filha Eu vou me equilibrando nele Quem quiser acompanhar Olga E essas ideias maravilhosas É só seguir Esse Instagram Que está aqui na tela Segue lá Curte, comenta Troca ideia Com essa linda aí Que ela Obrigada Ela com certeza tem muito A passar pra gente Eu aprendo o tempo todo Obrigada queridão Meu amor obrigado mais uma vez Super beijo Tchau tchau Obrigada É minha gente O papo está sério Se ligue Se ligue Porque o tempo vai passando E a gente não pode se perder Não pode deixar de se atualizar Como a gente diz sempre Eu vou ficando por aqui Mas assim Hoje né A gente está bem próximo Do dia do rock E pra poder encerrar Quem disse que a Bahia Não tem rock Pra encerrar o nosso programa Pra encerrar o nosso programa Eu vou tocar aí Um rock baiano Daqueles de responsa Até domingo que vem Com mais Lucas Aqui na Band Agora a gente pode pular um pouquinho Mais um passo nesse espaço Tanto espaço aí tá sim O mundo é pequeno pra mim A janela forma a terra O mundo todo dentro dela É pequeno pra mim Mais um passo nesse espaço Tanto espaço aí tá sim O mundo é pequeno pra mim Ah ele é A janela forma a terra O mundo todo dentro dela É pequeno pra mim Ó milhares de fotos Jornais Ah Tantos lugares E nada Não quero ver O que eu tô Nessa janela Janela Não quero ficar preso nela Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Eu criei um mundo bem maior E melhor pra mim Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Eu criei um mundo bem maior Talvez por ter vivido só eu Mais um passo nesse espaço É tanto espaço aí tá sim O mundo é pequeno pra mim Ah ele é A janela forma a terra O mundo todo dentro dela É pequeno pra mim Olho milhares de fotos Jornais Ah Tantos lugares E nada Não quero ver TV Nessa janela Não quero ficar preso Não Não quero Ficar preso Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Eu criei um mundo bem maior E melhor pra mim Talvez por ter vivido só eu Tenha me feito assim Eu criei um mundo bem maior E melhor E melhor Pra mim Mara, 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 Mara Mas o passo nesse passo, eu canto espaço ainda assim O mundo é pequeno pra mim É pequeno pra mim Há milhares, milhares de fotos Que rodam os jornais Em tantos lugares Obrigado, viu, B? Vou voltar Quero ficar perto Pois é, minha gente, esse negócio de inteligência artificial Vou voltar aqui na 4, por favor, que eu só vou chamar o breakan Cabeu um bloco, vambora É por isso que nós vamos falar de etarismo Uou! Uou!